Violência contra animais, um assunto sério. Um estudo de uma médica veterinária da Universidade Federal do Paraná aponta que maus tratos aos animais pode servir como um indicador de futuros comportamentos criminosos. Isso mesmo, quem comete crimes, maus tratos contra os animais pode ter uma forte tendência a cometer crimes contra as pessoas. 80% dos assassinos começaram fazendo o quê? Torturando animais. Um em cada seis pessoas tem forte tendência à psicopatia. Quem conta essa história pra gente é a repórter Thaís Santana. Confira. Cinas fortes, chocantes. Um homem coloca fogo no gato ainda vivo. Uma crueldade que impressionou, causou revolta. Até a filha do autor da barbárie condenou a atitude violenta do pai. Eu não vou aceitar isso. Eu preciso que isso seja punido, pelo menos dessa vez. Um agressor continua foragido e sendo investigado. Este não foi o único crime de maus tratos cometido por ele. Ele dá chumbinho para os animais, para os gatos, cachorro. Não é a primeira vez que ele mata. Ele já tentou botar fogo em um, mas graças a Deus o bichinho fugiu. Ainda está a investigação no DPMA. A gente levou os laudos que saiu depois da necrópsia dele. Foi indicado que ele foi envenenado, ele foi agredido e depois queimado vivo. O que dizer do maníaco do interior do estado que prendia animais do trilho do trem só para vê-los mutilados? Assim, as patinhas, ó, também foi abandonada aqui na linha de trem, sem as duas patas da frente. Vai ser resgatada agora pela Soprap, Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana. E a cachorrinha, que recentemente foi esquartejada porque pegou um pedaço de carne em um churrasco em São José dos Pinhais. Maldosos, violentos, cruéis. Cuidado com eles. Quem comete maus tratos contra animais pode cometer crimes contra humanos. É o que apontam estudos e pesquisas feitas no mundo todo. Uma delas, desenvolvida em Curitiba, por essa professora da UFPR da área de medicina veterinária do coletivo. Alguns detalhes são para lá de curiosos. A maioria dos assassinos em série, mas 98, 99% começaram a vida deles ativa no crime como um animal de estimação. Estatísticas que assustam. Segundo o FBI, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 80% dos assassinos começaram com tortura a animais. Para a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 100 pessoas tem tendência à psicopatia. Quando acontece algum crime em uma comunidade e não se tem nenhuma indicação de quem foi o autor, eles procuram nos registros de pessoas que tiveram crimes contra animais, que são pequenos delitos, mas eles já vão em busca desse banco de dados. E muitos desses que sofrem maus tratos, é para cá que vem para essa chácara da ONG Força Animal. Esse bonitão aqui, ó, levou uma facada. Tem vários que foram abandonados com doenças severas, mas que foram se recuperando aos poucos aqui neste local que acolhe. Esses bichinhos que, infelizmente, acabam sendo vítimas de violência. Agora tem um aqui, que a gente está matando saudades para encontrar. Está vendo ali? Lembra? Tchão? Ó. Lembra desse meninão aqui? Lembra dele? Pois é. Ele acabou... Há dois anos, né? Roubou um pedaço de carne. Roubou não, foi matar fome. E foi violentamente agredido. Eu lembro que deslocou a mandíbula. Chegou a ser adotado, mas foi devolvido porque ele latia muito. Talvez por ser um animal, né? Talvez por ser um cachorro. Sebaixão? Vem cá, dá um oi, pessoal. Vem. Tchão, tchão. Vem cá. Ele está meio acanhado, e não é para menos, né? Assustado. A mandíbula já se recompôs bem. Dois anos do que aconteceu com ele. Ele foi violentamente agredido por pegar esse pedaço de carne num churrasco. Mas agora está aqui também nessa ONG. Assim como outros tantos, tem ainda 30 gatos e pelo menos 4 cavalos. 4 cavalos, todos vítimas de algum tipo de maus tratos. Se uma pessoa é capaz de colocar fogo vivo num animal, ou prender a boca dele e bater nele até ele não desfalecer, é provável que ele faça isso com o ser humano também. A certeza da impunidade que leva as pessoas a cometerem cada vez mais crimes. E esses crimes contra animais, como vistos, acabam sendo uma porta de entrada para os demais crimes contra os seres humanos. Pé de Pano é um dos hóspedes mais recentes. O cavalo foi encontrado desnutrido, sem força, em uma rua de Piracuara. Nas costas, os sinais de que o animal já foi muito usado para trabalho puxado, forçado. Hoje, passa por um tratamento especial para se recuperar e, quem sabe, ser adotado. A gente, primeiramente, leva para a clínica, para eles fazerem o atendimento, todo o procedimento necessário. E da clínica, a maioria, a gente tenta encaminhar para lar temporário, que é um processo de socialização e recuperação, para eles terem mais confiança no ser humano, porque eles sofrem muito. Ou os que a gente não consegue lar temporário ou adoção vem para cá, que é a grande maioria também. Quem quiser denunciar algum crime contra os animais, ou mesmo algum crime ambiental, de uma maneira geral, deve procurar os órgãos ambientais mais próximos, ou mesmo o Instituto Ambiental do Paraná, ou, dependendo da gravidade do crime, procurar também uma delegacia e fazer denúncia no órgão que estiver mais próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho